E com o nosso líder do governo aqui veio fazer um pedido muito forte no sentido de que o partido retirasse o destaque Sim, claro, retirasse o destaque, a palavra nossa foi não, a palavra do Podemos, não retirar o destaque Bem claro, foi conversado com toda a bancada, a decisão não é só do líder não, são 11 parlamentares O presidente do Mata, o Senador Alvo, que conversou comigo, o Andrésio, o Léo Moraes, o Zé Medeiros, o Conselário, o Diego, o Feliciano Enfim, nossa bancada completa, o deputado Igor, o Timor, todos aqui E conversando, e essa noite eu nunca recebi tanto telefonema e tanto WhatsApp na minha vida O Rodrigo, houve uma reação muito grande do outro lado E agora nós temos uma proposta aqui, é aquilo que eu falei, nem tanto ao seu, nem tanto ao Interno Na verdade, eu acho que é importante só fazer um parecer, a reunião com o Rodrigo E quero agradecer ao Major Vitor Hugo, porque nos auxiliou para que a gente conseguisse uma composição de fato Que tivesse o apoio de todos Na verdade, o Aluísio vai até explicar tecnicamente, mas se a gente não fizer o acordo Eles vão tirar a paridade e a integralidade A ameaça foi dura, foi dedo na cara, foi difícil Então, eu acho que é um caminho que a gente manteria, certo, deputado? Para manter o que a gente está se propondo com alguma flexibilidade Mas mantendo o que é a principal, que foi uma conquista da classe Então, eu vou passar para o Aluísio, que é o representante da classe Porque quem assinou a emenda é o Aluísio, o Léo e o Medeiros Então, eu quero aqui um apoio nosso aqui A gente quer dar mérito também, esses três parlamentares aqui A presidente me deu todo o apoio a essa liderança aqui Porque eu recebi pressão, gente, de todos os lados Mas como eu estou acostumado à vida pura, a gente sabe como que as coisas acontecem Mas é assim mesmo, é dialogante e a gente chega a um bom termo Deputado Luiz Bom, primeiro, bom dia a todos vocês Sabendo que essa luta é de todos nós aqui Queria primeiro agradecer muito a Renata, a nossa presidente e ao nosso líder Por terem bancado essa disposição do Podemos De apresentar uma emenda que contempla essa segurança pública Nós sabemos que todos os partidos sofram pressões violentas Embora nós tenhamos uma bancada aqui do Marcelo, Sanderson Que fazem parte do PSL e o próprio Iturú Que é um partido que tem a composição quase majoritariamente de profissionais da segurança pública Mas a pressão em São Paulo foi muito grande E a nossa presidente, o nosso líder, Sérgio, nós vamos bancar Aqui as pressões não funcionarão O senador Alu foi muito importante, eu quero agradecer, senador Alu E o Podemos apresentou a emenda De lá pra cá, vocês sabem, né, o que aconteceu As pressões de todos os lados Começamos com a reunião com o novo ministro da articulação política Onde veio fazer um pedido ao Podemos que retirasse a emenda novamente A gente, o nosso líder, o presidente foi muito dúzia O Podemos deu a palavra e não retira a emenda E aí nós fomos negociar Nós tínhamos apresentado uma solução que eu acho que era bom pra todo mundo Que era um destaque de votação em separado E isso altera o ônus da prova Na verdade, quem tinha que votar 308 votos pra derrubar Seriam os deputados, os partidos de oposição e o contrário E nós entendemos que era a melhor solução pra todo mundo E continuam achando que é a melhor solução Só que infelizmente a reação dos partidos do Centrão não foi boa Eles têm a certeza de que o nosso destaque passa Que vai ser aprovado Mas em contrapartida Eles iriam apresentar também um destaque de votação em separado Tirando paridade e integralidade das polícias Então, nós estamos aqui num dilema E aí eu quero deixar muito claro sobre a responsabilidade de todo mundo Nós temos como ganhar o nosso destaque, não tenho dúvida disso Mas eles ganham o destaque deles também Eles têm validade, né? Tiram paridade e integralidade É o que eles nos ofereceram Vocês vão aprovar o dever de vocês Em qualquer período? Em qualquer período Vamos te ler A partir de 2003 não tem mais De 2003 pra cá ninguém tem mais paridade e integralidade E só pra exaltar o voto Que as vezes os colegas me dizem Foi garantido pelo presidente da classe Foi informado pelo líder Vitor Lopes Que a integralidade e paridade está mantida Até a provocação da emenda Até a provocação da emenda Até a provocação da emenda Até quem está na academia hoje E a reação do presidente foi uma reação muito firme Muito contundente No sentido de retirar a integralidade e paridade E no sentido da própria lei complementar Que poderia vir e a gente não conseguir passar Que seria trabalhar Iria manifestar contra o destaque do Podemos no plenário Então o que é importante, Ketio A solução O que nós tínhamos construído já Há uma semana E quero agradecer aqui Todos os colegas que participaram disso aqui Marcelo foi fundamental O Sanderson Cadê o nosso O de colete O Felício também não está aqui Todos trabalhamos nisso aqui Então houve aqui Uma solução consensual O que a gente precisa mandar para vocês Ou é isso Ou nós vamos ao voto Ganhamos nosso destaque E perdemos o que é mais caro Eu adiro para todos nós Que é paridade e integridade No meu entendimento É o ponto principal da nossa categoria Deixa eu concluir Deixa eu concluir Depois você fala Então o que nos foi oferecido É aquilo que já tinha sido oferecido antes Que era aquela questão dos 52 anos 53 anos Com o cinto E essa é uma solução E o acordo de todos os partidos votarem favorável Então aqui nós temos uma solução Eu sou daquele que é melhor um bom acordo Do que uma disputa que nós vamos ter Nós ganhamos o nosso destaque Mas nós perdemos a integridade e paridade Para 2003 em diante Pessoal Não Então vê Foi um consenso aqui Marcelo Sanderson Léo O Medeiros Todos os colegas do Miranda Todos os partidos Não Falando dos policiais Que não é a melhor solução Não é o que nós queríamos Mas dentro do cenário atual É o possível E de uma certa forma Nós estamos ganhando alguma coisa Não vamos ganhar em tudo O que queríamos Mas não vamos perder o que é mais caro Para as nossas categorias Que é integridade e paridade Porque se for para voto Nós perdemos Luiz, eu acho que é importante Presidente Renata Luiz, senador Alvaro Dias Nosso líder Iturubo Presidente Nosso líder Zé Nilton Zé Nilton Nós O Assis Que é um Entusiasta da causa Da integridade e paridade Para todas as polícias Tal como a Força Armada Nós Até O ingresso da PEC Nós entendemos que isso era uma coisa quase impossível Nós conseguimos então Hoje trazer todos Inclusive De 2013 para cá Todos Até a promulgação da PEC Para a integridade Então isso aí Fazendo Uma medida E um balanço É a melhor das alternativas Melhor inclusive que a supressiva Porque a supressiva não viria com a integridade A integridade seria mantida só até 2013 13 Não Numa lei complementar Seria 2003 Então Óbvio que para nós Outras alternativas teriam Mas a mais viável é essa Essa paridade e integralidade vai estar na PEC Mas ela já está Mas nós temos um acordo agora com o presidente Tanto que isso virá no texto Como a AGU Com o compromisso aqui do nosso tal Eu conversei com o presidente Eu conversei com o ministro da Secretaria-Geral E também com a AGU Então vai haver uma modificação no parecer E na atuação dos advogados gerais da União Em todo o país Com relação ao entendimento Que seja integralidade e paridade para as polícias Então isso a AGU vai fazer No parecer E quando o presidente E esse é um compromisso feito pelo O ministro do governo Foi feito pelo ministro Que fala pelo presidente aqui E é obvio que tanto o ministro Como o novo ministro E mais do que isso Foi garantido hoje pelo presidente da Câmara Que diz que se isso não for feito Ele aprova uma lei garantida isso Ele disse isso hoje Então só para ficar claro A lei complementar 51 Ela vai constar todo texto da Constituição Isso vai remeter para a Constituição Então isso sacramenta Nossa paridade A paridade é de uma lei ordinária A paridade é de uma lei ordinária A paridade é de uma lei ordinária A paridade é de uma lei A paridade é de uma lei Não vai revocar E vai levar para a Constituição Mas entra no paratê da AGU Falando a integralidade e paridade Compromisso do governo Compromisso do governo Assumido pelo ministro Ramos Pelo líder do governo Pelo presidente da Câmara Se não vier Nós votamos uma lei aqui Garantindo isso Então não tem Paridade Integralidade e paridade Até a promulgação Quem está na academia hoje Vai ser abrangido Inclusive E já está na carreira Então o que eu digo para vocês Não é o melhor acordo Que vocês queriam O que nós queremos Nós somos colegas É o impossível E é muito bom Então o que nós estamos Acomunhando a vocês Não tem outra alternativa O meu destaque Se for pra volta Nós ganhamos Mas nós vamos perder A paridade Deputado A regra Que você está colocando É para todo servidor público Eu não acho Que nesse ponto Nós temos que fazer Uma diferenciação Nós temos que entender Que é o momento De todo mundo ceder um pouco Nós temos um benefício Que nenhum servidor tem Porque se o servidor público Morrer em razão do silício De decorrer Ele não tem 100% Nós temos Deixa eu manifestar A preocupação aqui De tempo Se iniciar o processo De votação Não dá para apresentar Eu não tenho mais como demorar Vamos correr O presidente já está Em plenado Eu vou mandar preparar Porque senão Eu vou perder o time E aí a gente discute Mas isso aqui tem que protocar Nós perdemos o time O texto aqui 52, 53 Mais 100% A gravidade Trava onde? Em que idade? Trava no 55 Você tem certeza Que ninguém vai ser Obrigado a pagar 100% A nossa trava está aqui 55 anos é a trava Ninguém trabalhou um dia Depois de 55 Eu gostaria de pedir Que uma vez Claro que desde Cumpridos requisitos As entidades permitissem Que a discussão Seguisse dentro do Foi proposto aqui Que é a questão Integralidade e paridade Uma vez só Sem interrupção A gente definiu uma coisa Eu só pedi a licença Que a gente começou O ponto de sal Eu tinha substituição Se eu não fizer Antes da votação Nós não tem mais chance Para isso Só vamos fazer isso E como é que isso vem? Quem vai apresentar O Podemos vai apresentar Como destaque Todos os líderes Vão assinar o destaque O acordo de todos os líderes Valeu Marcial Gente, lê lá comigo Porque eu tenho que fazer isso Agora se eu perguntei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então vem cá O governo O governo sempre teve Entendimento De que tinha integralidade Mas que era Uma média Dos 80 salários Então a gente tem que estar bem claro Que é 100% do múltiplo salário Dos retornos Porque senão a gente não vai falar Que integralidade Existe Mas é 80% do múltiplo salário O policial aposentou Como segunda classe Ele vai receber Como um que está na ativa Na segunda classe Para que não se mitigue Esse conceito Porque esse conceito Tem sido mitigado Já há mais de 6 anos Então assim A gente gostaria De aproveitar esse momento Para fechar esse conceito E não ter mais relativização Do que integralidade Exatamente E não muda o termo Comprovidos integrais Preciso mudar o termo Integralidade Comprovidos integrais Não sei mais fácil O que eu prometo é colocar E fique claro Começou aqui O deputado do PSG Em direto contato com o AGU Advogado-geral do União Para a construção Sim, sim E essa questão Você pode ficar despreocuado Mas tem aí Integralidade O conhecimento Do servidor nativo É o seguinte É o do partido Não sai da granidade O que eu represento a vocês A gente não faz uma rede 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 E paridade A AGU vai dar os dois temas Não, os dois temas Os dois temas são tranquilos São tranquilos Até mesmo Depois que o presidente homologa Ele estende para tudo Gente, isso não É porque toda vez Que eu divulgo uma coisa Que vem do governo Desculpa a sinceridade Chega aqui e muda Não, não vai vir para cá Não vai vir para cá É um parecer Não vai decidido Só o termo Porque o problema É o termo Integralidade Proventos integrais Não seria então Só trocar Em vez de integralidade E botar para proventos integrais Não, não, não Não, não Não, não Eu só quero falar Integralidade e paridade E trabalhar claramente no texto Porque a integralidade Se refere ao último Revencimento A última revenção Tá ativo Deixa comigo Isso aí Eu trabalhei três anos e meio No Supremo Se você pode ficar tranquilo Eu construo diretamente o texto Fechado isso aí A gente encerra esse debate Que tem mais de certo Que nem estava no primeiro texto Que nem estava no primeiro texto Exatamente Toda essa senhora judicial Fica fechado Eu vim aqui apenas Em primeiro lugar Para manifestar O meu apoio Ao partido Aqui na Câmara Ao Podemos Ao Luísa Zé Nelson Ao presidente Renata Ao Léo Moraes Enfim Ao Luísa A todos que participaram Dessa empreitada Ao lado de vocês Que representam Aqui no Congresso Nacional A segurança pública Do país Que é fundamental É importante Estarmos ligados Porque a partir de amanhã Ou depois Essa briga é no Senado Então Eu vim aqui exatamente Para dizer que Nós estamos solidários E vamos continuar lá A briga Mas é fundamental Que se resolva aqui Porque a pressão No Senado Será para votar O que chegou Da Câmara Afim de encerrar Esse assunto Rapidamente A alternativa Que nós temos lá É se houver um fracasso Aqui Eu espero que não Eu acho que esse entendimento É inteligente É uma vitória Se constitui uma vitória Uma conquista De todos vocês Eu acho que isso Tranquiliza lá Mas a alternativa Que a gente está começando A alimentar lá É da PEC paralela Se houver necessidade Ou seja A promulgação Daquilo que é consensual E aquilo que não é consensual A gente continua Por intermédio De uma PEC paralela Isso já foi feito aqui Lá atrás Ainda Na reforma Da previdência Que ocorreu lá No primeiro governo Do Lula Mas eu acho que Essa solução Que vocês estão encontrando Aqui É um grande avanço Estão de parabéns Todos que brigaram muito Eu acompanhei até de madrugada O telefone E senti a pressão Que vocês estavam recebendo Aqui Essa resistência A esse tipo de pressão É fundamental Acho que Vocês podem realmente Dizer que cumpriram O dever E representaram muito bem Esse pessoal Da segurança pública Aí no país Lá no Senado Contra o risco Tá bom Obrigado Obrigado Só para encerrar Agora Faz duas perguntas Aí Para a gente ir para o plenário Agora Eu quero agradecer A todos os deputados Ao Podemos Por toda a pressão Que sofreu E que soube Sobre deitar Desde ontem Aos deputados Marcelo O Dr. Romo Que está com a gente Tentando Conseguir algo Desde o início Ao nosso amigo Verdinha O nosso amigo Que nos pegou Pela mão Aí O Instituto Nacional Tentando resolver o problema O Santos Que é da casa Desde sempre Eu só queria deixar Claro uma coisa Aqui nós estamos Cortando a mão Para não perder o braço Os policiais do Brasil Não estão entendidos Os policiais do Brasil Estão se sentindo Maltratados Pelo Governo Federal Eu quero deixar isso Muito claro Nós vamos aqui Com regras totalmente diferentes Das outras polícias do Brasil E isso é uma afronta Aos policiais Nós não saímos Dessa situação Satisfeitos Nós vamos aqui Não sei se vai ser O acordo De todo mundo Aceitar A proposta Mas nós vamos Em aceitando Aceitando Com muita dor Com muita preocupação Com o futuro da polícia No Brasil E no Senado Federal Nós continuaremos Trabalhando Para que venha Na PEC paralela O tratamento Necessário Para a polícia Muito bem Muito bem A gente também Entre Perder o braço Nós também estamos Perder a mão também Aqui O debate é muito duro Eu quero falar rápido Também Em nome dos policiais Automaticos Que integro Também o partido Do Podemos Integro A base Do PSL Também Agradecer Todo o esporte Que foi feito Para que mantivesse Destaque Que nos negociaram Deixar claro Que em nenhum momento Nós tínhamos recebido Uma proposta Do governo O governo Não apresentou Uma proposta De 52 53 Foi divulgado Não foi Não se concretizou Nós nunca recebemos O papel Do documento Essa é a proposta Todo o esforço Do major Para conseguir Um encaminhamento De uma proposta Mas ela não veio Essa proposta Nós já fomos Nesse processo Nós temos Várias idas e vindas Então para nós É muito importante Resolver Essa questão De paridade E integralidade Dentro do próprio governo Que só depende Do governo Não depende Do congresso Para resolver Essa questão Então Nós realmente Queremos Um empenho Líder De todos os partidos Para que resolverem Porque nós tivemos A reunião Lá no Palácio Planalto Na segunda-feira E já ficaram De dar o retorno Sobre o encaminhamento Nós não tivemos Esse retorno Na verdade Nós vamos ter Para aquela Nosso destaque Ser protocolado A gente vai Somar em dois destaques O Podemos Já tem um Procurei de fazer um Nós precisamos Do outro partido Para apresentar o outro Não vai custar Com o P.S.E.D. Ou também Mas tem que ser agora É o tempo Entendi Vou resolver Isso agora Eu acho Vitor Como foi uma construção Lícriu Prepara o texto Para mim Por favor Já que você está Com a mão na massa Até o encontro Eu acho Que isso teria O P.S.E.D. Seria importante O P.S.E.D. Prepara o texto Para mim Que eu perco A assinatura Do Elmar Nascimento É o líder Que vai assinar Tá bom Agora até em prazo O P.S.E.D. Emitiu o P.S.E.D. É o P.S.E.D. Gente, vamos discutir Sexo dos Anjos O assunto é urgente Aqui Eu preciso de um partido Para assinar o segundo destaque O Avante não apresentou destaque O Avante não assina Eu acho Sim Eu acho Que eu vou acontecer Deixem-se com a Rença de Madera.